Você que se liga na Globo, no ritmo do futebol, emoção pra todas as torcidas. Vem no Danilo, vá de coração. Este é o maior esporte do planeta. É teste pra cardíaco. Sai que é sua, goleirão. Vem no jogo, aqui é emoção. Vem pela direita, olha a bola cruzada na área. Quer que sobe, com fé no pé. Aí o gol, aí o gol, aí o gol, aí o gol. Sai de cães. Você que se liga na Globo, viva o brasileirão. Estamos chegando direto de volta redonda para Flamengo Esporte Recife. Décima sexta rodada, o Maracanã tá fechado pra troca do gramado. E você vem conosco com o Maestro Júnior, com o Roger Flores, o nosso time de comentaristas pra transmissão desta tarde. E é o seguinte, já já a bola rola é brasileirão na tela da Globo. E você curtindo todos os detalhes e conosco com a Globo no Campeonato Brasileiro. Petra, Casas Bahia, Itaú, Chevrolet, Vivo e Benegripe. Vamos diretamente para o estádio da Cidadania em volta redonda, um domingo bonito e de tempo ameno. Na Cidade do Aço, informações do Flamengo. Alô, Richard Souza. Oi, Luiz. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. O Flamengo hoje não tem dois titulares absolutos. Diego e Gabigol suspensos. Renato escala João Gomes no meio campo e Pedro no ataque. O Flamengo tá a 13 pontos do líder Atlético Mineiro. Mas segundo o Renato Gaúcho, ainda não há motivos pra preocupação. Vamos ouvi-lo. Eu acho que o mais importante de tudo é a gente ir de jogo a jogo, degrau a degrau, fazendo a nossa parte. Não acabou nem sequer indo no primeiro turno, tem muita coisa ainda pra rolar. Mas o Flamengo tá nas três competições. O objetivo é buscar o título, nas três. A gente sabe que é difícil, é quase que impossível, mas a gente briga. E o Renato manda a campo esse time aí, ó. Diego Alves é o goleiro número um. A defesa tem Isla, 44. Bruno Viana, número 30. Léo Pereira, número 4. E o Felipe Luiz, número 16. Os dois volantes do Flamengo. William Arão, número 5. E João Gomes, 35. O Diego tá suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A linha de três. Everton Ribeiro, 7. A Rascaeta, por dentro, número 14. E Bruno Henrique, número 27. Outro que tá suspenso é o Gabriel, o Gabi. O Gabigol. Joga o Pedro, número 21, de centroavante. Esta é a escalação do Flamengo, do técnico Renato Portaluppi. Informações do esporte. O Leão da Ilha do Retiro, com Débora Gares. Oi, Luiz. Boa tarde pra você e pra todo mundo. O ponto forte do esporte é justamente a defesa. O time é o que menos sofreu gols na competição, empatado com o Atlético Mineiro. Apenas 11. E a novidade é a presença de Hernanes no banco de reservas. A gente ouviu o técnico Humberto Louser sobre a provável estreia do jogador pelo esporte no decorrer da partida. Um atleta que conhece muito bem o teu corpo. Então, por isso, a gente projetou esses dias de trabalho a ele. E é claro que sabemos também que o atleta, ele gosta de estar em campo. Então, a ideia é que a gente trouxesse ele pra cá, pra justamente ir ganhando essa minutagem também. Pra que ele possa nos ajudar ao longo da temporada com a sua experiência e com a sua qualidade. Humberto Louser manda a campo este time, ó. Com uma modificação de última hora, eu já explico pra você. O boleiro é o Maílson, número 1. Ainer, lateral direito, número 2. Na zaga vai jogar o Marcão, 77. O Thierry sentiu um problema no vestiário. Compondo a zaga o Sabino e o Chico, 44, na lateral esquerda. O Zé Welles são, número 14. E o Ronaldo Henrique, que entra, portanto, no time com o número 5, são os dois volantes. Paulinho Mocerim, 94. Tiago Neves, novidade, tava no banco nesses últimos jogos, número 30. E o Gustavo Oliveira, garoto, número 39, na ponta esquerda. O Mikael, número 99. É o centroavante. O André, por exemplo, que é um dos cotados pra ser titular do time, tá machucado. Sequer viajou com a delegação, exemplo do ponta Everaldo. Vamos confirmar agora pra você a arbitragem pro jogo desta tarde no estádio da Cidadania em Volta Redonda. Ah, eles estão reunidos ali. É o Rafael Claus, com ele o Danilo Simão Maniz e o Marcelo Vangasse como seus assistentes. No estúdio do VAR está o Vinícius Furlan, que é também de São Paulo, do quadro paulista de arbitragem. O Vinícius Furlan comanda, portanto, a salinha do VAR. Maestro Júnior, Roger Flores. Bom, são situações diferentes. A gente tá vendo o Pedro aí, que há cinco jogos não faz um golzinho, tem uma chance, teve uma torção, voltou. E do outro lado, o Sport, que tá há quatro jogos sem perder e vive uma expectativa de desgarrar da zona do rebaixamento. Boa tarde, Maestro. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Eu acho que isso mostra, até mesmo pela questão do Flamengo ter tomado aquela goleada contra o Ita, que foi um acidente de percurso. Hoje a gente vai ver se dentro do campeonato brasileiro realmente foi um acidente. E aí, Roger Flores? É interessante ver esse duelo. Boa tarde, Luiz, Maestro, pessoal que tá assistindo a Globo. Da melhor defesa, o Sport, com um ataque que sempre tem muita mobilidade e faz muitos gols. Respeitamos agora um minuto de silêncio. Autoriza Rafael Claus. Bola rolando, está valendo, começa em volta redonda. Flamengo e Sport Recife, pra você, décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro. É, já caminhamos pra parte final do primeiro turno. Brasileirão, que tem um Atlético líder absoluto. Ganhou do vice-líder Palmeiras ontem por 2 a 0. Foi a 37 pontos em 16 jogos, 12 vitórias do Atlético. Muita, Muita, Muita! 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 Muita!